Olá pessoal, viram saudades minhas? Eu sei, ando um bocado desaparecido. Foram, pá, todos nós sabemos foi a silly season. Durante o mês de agosto uma pessoa acaba por se afastar um bocadinho das redes sociais e afins. Há pessoas que ainda ficam mais on, não é? Mas pronto, eu tenho tendência a desligar um bocadinho. Não desliguei durante grande parte do verão, é verdade. Ainda fui postando uns vídeos e afins. E mesmo a minha página, o Instagram, essas coisas todas. O blog, obviamente, tinha uns posts mais esporádicos. Mas depois ali no final de agosto, ali a partir da segunda semana de agosto, honestamente, fiquei um bocadinho sem tempo. Estava com algum trabalho, também andei a passar aí uns dias fora. Como, pá, felizmente todos, não é? Todos temos direito a férias quase, não é? De qualquer forma, os treinos em agosto andavam a correr bem. E sim, para falar no passado. Tal como eu vos tinha dito, andava a introduzir séries de treino intervalado, bem mais cedo do que o habitual e estavam a correr até bastante bem. Obviamente, ao início estava a fazer séries mais lentas, não é? Que o habitual. Mas estava a chegar ali, principalmente, naqueles... A ver séries de 300 e de 500, por exemplo. Acho que não cheguei a fazer séries de 400. Estava a atingir e já estava na casa dos tempos que estava a fazer quase no final da última época. Última época, pronto. Como quem diz, não é? Porque a época ainda não acabou. Mas pronto, antes da paragem do verão. Andava a fazer também uns treinos interessantes. Tal como na continuação do ano passado. Lá estou eu a falar no ano passado. Antes da paragem, andava a fazer séries mais longas e depois séries mais curtas. Isto no mesmo treino. Um bloco mais longo e um bloco mais curto. Então, decidimos aqui apostar, como é o início da época, em fazer séries longas. Lá está. Um bloco longo e um bloco extremamente curto. Em que, basicamente, andei a fazer treinos de 100 metros. E agora, o último que fiz foi de 150 metros. Pronto. Coisas que, realmente, nunca tinha feito. E tenho que agradecer também ao pessoal do Bolonenses, que tem ido lá à pista também do Monte da Galega e andou-me a ensinar, principalmente ao João, como melhorar a minha postura em séries bem mais rápidas do que eu estou habituado. Porque, realmente, a postura é completamente diferente. E eu notei, notei mesmo. Até cansava-me menos a fazer essas séries. Dito isto, honestamente, foi nesses blocos curtos que arranjei aqui um 31. Não lhe vou chamar lesão. Tenho este modo de pensar que uma lesão, para mim, é uma coisa que estás parado um mês, dois meses, meio ano. O que eu tive foi um contratempo. Aqui, um toquezinho, vá, digamos assim. No último treino de treino intervalado que eu fiz, se não me engano, tinha um primeiro bloco de quatro vezes seiscentos metros, ou qualquer coisa assim. Por acaso, foi a primeira vez que fiz série de seiscentos e, pá, tive sensações muito boas. Lá está, eu estava a ganhar bastante ritmo com as séries. E depois fiz um bloco de treino intervalado de cento e cinquenta metros. Na primeira série, correu bem, ok? Fiz, fiz, sentia-me bem. Senti qualquer coisa aqui, num isco tibial, atrás, mas, pá, pronto, é normal. Os músculos estavam fatigados do bloco mais longo. E não achei estranho isto, estar a sentir ali qualquer coisinha. Na segunda série, houve ali qualquer coisa de estranho. Comecei a sentir uma dor. Decidi, ok, dei ali um trote. Parecia-me suportável, pronto. Pá, dores de crescimento, foi o que eu pensei. E, quando vou para a terceira série, pá, realmente, quando acabei a terceira série, pá, já pronto, lá está. Cento e cinquenta metros, acabo de ser parecido com cem, é matar. E senti uma dor bastante grande. Não, pá, não era enorme, ok? Conseguia dar um trote de forma suportável, mas senti mesmo que algo não estava bem e que algo tinha, pelo menos, rasgado um bocadinho. E pronto, e depois de ter percebido que essa dor estava demasiado forte, ainda me sentei, tentei ali apalpar e tal. Ok, vou dar aqui mais um trote. Pá, e parei o relógio. Pronto, não valia a pena. Faltavam uma ou duas séries, já não me lembro. Sei que não estava no final do treino. Ah pá, se devia ter parado ainda na série anterior. Devia, mas eu penso que, se calhar há cinco anos atrás ou qualquer coisa assim, eu tinha acabado o treino, ainda tinha feito o trote e ainda tinha treinado o dia a seguir. E só parava mesmo quando já não conseguisse andar sequer. Portanto, parei. Não treinei no dia a seguir, não treinei no outro e, por aí em diante, pronto, comecei uma fase de tratamento, que ainda mantenho e tive, portanto, se não me engano, foram cinco dias sem correr. Andei a fazer bicicleta a rolos, pronto, em casa. Até devia, honestamente, fazer um bocadinho mais devagar, mas também não era assim nada com grande intensidade. Sempre ali no grade zero, sem grande resistência. o que me interessava era mexer-me e pôr aqui o sangue a bombear um bocadinho. Isso é impacto, que é o importante. Depois voltei, então, isto já estamos aqui a falar da semana passada. Fiz três treinos de 20 minutos, para quando ter começado sexta, sábado e domingo, ou qualquer coisa assim, ou quinta, sexta e sábado, qualquer coisa assim. Depois descansei um dia e comecei a meter mais algum volume para começar a testar isto. Pronto, a verdade é que mesmo assim, estava sempre, nos últimos dias tenho sempre aqui uma moinha, alguma tensão, pá, isto foi, basicamente foi um estiramentozinho, mas no bicicleta moral isto, eu gosto de dizer esta palavra, arrepanha aqui as inserções todas, quer seja mais perto do glúteo, quer seja mais perto aqui da lateral do GM, aqui nesta zona aqui, ok, e pronto, mas as coisas têm melhorado também, o importante foi começar a fazer também alguns alongamentos com cuidado e basicamente a semana passada fiz, se não me engano, 30, 40, 30, descansei na quinta, ontem já fiz um treino de 40 minutos e as sensações foram boas, eu na quinta-feira já estava, já estava a atingir aquele nível de estar chateado porque uma pessoa às vezes já não sabe, e é verdade, todos vocês sabem, uma pessoa às vezes já não sabe se é mental, se é físico e estamos lá sempre a sentir qualquer coisa e será que o processo inflamatório voltou e será que não rasguei aqui mais um bocadinho, pá, a verdade é que qualquer treino e pronto, se calhar alguns de vocês não sabem isto, mas qualquer treino é um processo de rasgar, entre aspas, nós estamos aqui a ter micro-roturas em todos os treinos, micro-roturas nos músculos e nos tendões e isso é o que nos faz depois nesse processo de reparação, o que o corpo faz, é que faz, nos faz crescer, digamos assim, mas qualquer treino é, tem assim o seu processo de micro-micro-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini que no processo de introduzir corrida outra vez comece a haver, haja também essas pequenos rasgõezinhos na zona da lesão e vamos lá sentir, pronto, porque a lesão ainda não está completamente curada, não é? Mas a corrida ou outros, se for qualquer, faz parte do processo de cura, nós temos que meter pronto, falando na corrida, temos que meter treino mais lento, obviamente, e sem fazer neste caso, sem fazer séries de todo, ok? Sem fazer treino intervalado de todo, porque é isto que faz rasgar, ok? Foi, por acaso, uma história interessante o pessoal lá de velocidade estava-me a dizer, a ver-me fazer aquelas séries que, pronto, para eles é ali que lhes acontece o vai ou racha, ok? Ou seja, é onde eles se lesionam mais é fazer treinos extremamente curtos mesmo que sendo velocistas em meio fundo, ok? Em que fazem séries e provas desde os 100 metros ali até à milha, digamos assim até aos 1600 passando pelos 400, 800, essas coisas todas são nas séries de 100 e às vezes nos 200 onde eles acabam por criar estiramentos, micro-ruturas ou rasgar completamente, não é? E arranjar aí um 31, do que eu chamo mesmo uma lesão, à série Mas pronto, malta, estou forte de falar vocês já devem estar cansados de me ouvir portanto, hoje acabei de fazer agora um treino de uma hora foi quase aqui o teste final para começar a introduzir um ciclo novo de recuperação, digamos assim para a semana vou à corrida do Tejo se realmente isto não piorar e vou começar aqui a introduzir uma espécie de fartlek também exatamente para fazer aqui um ciclo de voltar aos treinos intervalados mas sem paragem sem haver aquele arranque que nos estica ali os tendões ali ao máximo e uma coisa é certa foi uma experiência muito gira mas eu e o meu treinador já percebemos que vamos deixar de lado aquelas séries de 100 e 150 ok? vamos nos focar naquilo que realmente sabemos que o meu corpo tolera e talvez no início da próxima época tentar não começar novamente o intervalado os treinos intervalados tão cedo foi uma boa experiência mas provavelmente o erro aqui foi nem foi esse foi mesmo as séries curtas pronto que eu não estava habituado e ainda talvez ainda não tinha um um aporte muscular suficiente por estar ainda tão no início de época de treinos para suportar esses treinos mais rápidos malta é isto o vídeo já vai longo portanto para o final da próxima semana a corrida do teste vai ser um pequeno teste mas o objetivo continua a ser ali o campeonato nacional foi Malicão longe para diabo mas tem que ser isto os campeonatos nacionais não podem ser sempre no mesmo sítio vai ser porreiro conhecer ali uma terra nova e fazer uma grande viagem mas pronto malta para a semana falamos esperamos que esta semana corra bem e que isto já sejam águas passadas e que finalmente comece aqui a treinar a sério e espero voltar aqui aos vídeos com mais claridade Malta fiquem bem bons treinos e boa semana